Música Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser Eu vou tentar melhor do que já fiz 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 Eu me remexo muito Eu me remexo muito Ele remexe muito Ela remexe muito Nós remexemos muito Eles remexem muito Você remexe muito Eu vou tentar melhor do que já fiz Eu vou tentar melhor do que já fiz Eu vou tentar melhor do que já fiz